Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada Vocês pediram e eu vou trazer pra vocês hoje aqui Os meus dois ataques no clã do Vinho Contra o clã do Brutus, rapaziada Vocês sabem, a gente fez uma guerra combinada E aí conseguimos aí fazer uma zoeira bacana Ainda não terminou, vocês estão vendo aí Eu tô gravando agora Nesse momento que eu tô gravando Não terminou, a gente tá perdendo ali, ó 124 a 116 8 estrelas de diferença aí Faltam 7 ataques pra gente Muito complicado pra gente, muito complicado pra gente Até porque os nossos lá de cima já atacaram Então tem que ver se esse pessoal aqui, ó Que tá no meio aqui, ó Esses 4, por exemplo, incluindo o Vinho aqui, ó Dão um PT lá nas vilas dos caras Mas aí é pra buscar uma estrela Então tem que ser... tem que ser 8 PT, moleque Então é isso daí Vou trazer pra vocês aqui os meus dois ataques Eu tomei duas estrelas aí, ó Duas estrelas do meu brother Tass E vocês agora vão ver os meus dois ataques na ordem Então no primeiro ataque eu ataquei o Tass também Que era o meu espelho E ele era... ele é CV10 Então vamos lá, vamos ver como foi o ataque aqui Minha rainha é muito fraca, meu rei também Vocês já sabem, eu não gosto de parar de fazer a guerra Então eu não tenho como deixar os meus heróis fora de guerra E aí eu acabo utilizando e não consigo melhorar eles um pouco mais Então vamos ver aí pra frente o que a gente faz Vamos lá, primeiro ataque aqui contra o Galo E vamos ver uma diferença muito top No outro vídeo eu falei, quando você for atacar de lançadores E sai do castelo do clã um lava round A chance é muito grande de você meter PT Agora, quando sai dragão, balão ou alguma outra tropa aérea Fica complicado se a rainha não fizer o trabalho Então vamos lá Eu coloquei lançadores aqui, ó Junto com curadora Não deu tanto certo, aí consegui limpar um pouco E aqui no meio eu coloquei aqui meus lançadores Junto com os meus heróis E as curadoras pra entrar lá no meio Tentar destruir ali o Centro da Vila A Torre Inferno Ó, nesse momento eu congelo ali a Torre Inferno Pra destruir ela E já conseguir acessar ali o Centro da Vila Mas olha o que sai lá, ó Sai Baby Dragon E aí começa a bater também, ó Cê é louco? Ainda bem que foi Baby Dragon Não foi dragão, né mano? Imagina o dragão ali Ia dar um estrago danado Mas conseguindo ali, ó Destruir já o Centro da Vila 42% A Vila do Galo aí bem montadinha Bacana, show de bola O ataque dele também foi da hora, vocês viram E agora eu tô mostrando a defesa dele funcionando aí, ó O Baby Dragon não morreu O Baby Dragon dele não morreu Continuou batendo nas minhas defesas Nas minhas tropas Destruiu o meu Golem Destruiu três curadoras minhas Três curadoras ele destruiu Lá em cima minha rainha já caiu Aqui embaixo, ó Tô só com o guardião de guardião tomando pau do Baby Dragon Olha que Baby Dragon maldito Entenderam a diferença? O Baby Dragon destrói muito rápido Olha lá Deu duas pauladinhas, ó Já destruiu os lançadores Enquanto isso, o Lava Round não bate E aí demora muito pra destruir E aí facilita, na verdade, pra você tentar um PT, né, mano? Vocês viram ali que eu perdi as três curadoras E vários lançadores E os heróis também Pro Baby Dragon Foi 60%, duas estrelas E aí eu desci no segundo ataque Pra pegar mais estrelas aqui Tava com um... Eu tinha tomado um ataque de uma estrela E eu peguei as outras duas aí Vocês viram Foi um 100% Ao invés de pegar uma estrela nesses daqui Eu preferi pegar as duas no 6 Porque já não tinha mais ninguém Pra atacar os 6 ali Então vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui como foi também O meu segundo ataque Um outro CV10 Mas aí o CV10 do Nogami Crazy Mas é um CV10 Daqueles diferentes, né? Um CV10 que não tem Torre Inferno Aí já é facilita, né, mano? Tanto que você viu que eu já troquei ali, ó Os dois gelos que eu utilizo normalmente Por duas curas Então mudei um pouco a estratégia Porque não precisava Eu não precisava de dois gelos Porque não tinha o que congelar lá Não precisaria congelar Ao contrário, aí Se eu pudesse fortalecer a minha segurança Que os lançadores não morreriam Não tomariam dano Eu preferi, né? Então... Mas olha a merda de novo Saiu de novo Tropas aéreas Balões e dragão A sorte é que minha rainha foi junto ali, ó Lá no meio Junto com os lançadores E conseguiu destruir o dragão E os balões rapidamente Pra diminuir o dano, né? Mas como eu levei a cura Também deu uma ajuda O feitiço de cura Deu uma ajuda lá Pra poder salvar Os meus lançadores E aí, ó Você viu ali que minhas curadoras Estão tomando pau Daquela defesa aérea Mas não vai ser problema Porque o lançador Que tá ali em cima, ó Vai dar cabo dela Vai conseguir destruir ela E aí tem muito lançador na tela Tem a rainha com o poder dela Tem duas curadoras ali, ó Ali próximo também Então aí é É meio que completo aí A chance de PT É muito grande, né, mano? E aí foi assim que eu consegui Meter meu 100% na guerra Nesse... No Nogami Crazy O número 6 da guerra Eu decidi pegar mais duas estrelas Então foi isso daí, ó Segundo ataque na guerra Do clã Vinyo Contra o clã Brutus Vocês veem ali, ó Os lançadores tomando paulada Ali dos... Das bombas E aí eu vou acionar Meu poder da rainha ali, ó Pra poder acelerar O final do ataque E conseguir destruir rapidamente ali É... Todas as... Os edifícios ali Pra esses muros Não me atrapalharem, né, mano? Às vezes é até legal Você levar uns... Uns quebra-muros no final Pra você utilizar em momentos Que você precisa dessa forma aí também Aí olha o que tem de lançador Aqui ainda, mano Muito lançador E aí só falta aqui, ó Um lançador destruir Uma cabaninha Um quartelzinho, né? É isso daí, rapaziada Esses foram os meus dois ataques Na guerra Na guerra do clã Vinyo Vamos ver se a gente ganha Ou se a gente perde Eu trago pra vocês aqui o resultado Vocês vão ficar sabendo E é isso daí Ainda vou trazer mais alguns vídeos A respeito a respeito dessa guerra Então é isso daí Deixa aquele like pra fortalecer Se você é da gang E se você não é inscrito ainda Chegou a hora de se inscrever E não perder mais nada E estou ansioso demais Pra ter torneio no Clash Royale E você, rapaziada E você, rapaziada Então é isso daí É nóis Deixe seu comentário aqui embaixo É muito importante Já compartilha esse vídeo Deixe aquele like pra fortalecer Um abraço Fui